Antes não tinha, agora tem. Sete novos hospitais regionais. Agora tem. Novo hospital do servidor. Já já tem. Maior salário do professor. Agora tem. Antes não tinha, agora tem. Agora tem. Setecentos e cinquenta escolas dignas. Agora tem. Mais de doze mil policiais. Agora tem. Asfalto em todas as cidades. Agora tem. Antes não tinha, agora tem. Governo do Maranhão. Faz muito e faz para todos. Obrigado.